Muito bem, pessoal, aqui é o professor Bruno Oliveira, dando continuidade ao nosso curso teórico gratuito sobre as normas judiciais da Corregidoria Geral de Justiça. Hoje, avançando um pouquinho mais, nós vamos para o artigo 35, abordando o tema prestação de serviços. Combinado? Vamos então para o artigo 35. O que esse artigo 35 prevê? Ele diz que a prestação de serviços por peritos, tradutores, intérpretes, administradores, administradores judiciais em falências e recuperações judiciais, liquidantes, inventariantes, dativos, leiloeiros e outros auxiliares da Justiça Estadual, observa o disposto nessa sessão. Então, tudo aquilo que se referir a tradutores, intérpretes, auxiliares, de alguma forma geral, observa o que está nesta sessão. Os peritos, eles vão ser nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos no cadastro mantido pelo Tribunal de Justiça. Essa é a primeira regrinha. Então, serão profissionais legalmente habilitados para o exercício desta função. É livre a nomeação do profissional ou órgão técnico ou científico pelo magistrado e sua contínua obrigação de fiscalizar a atuação do auxiliar da Justiça. A escolha, ela se dará entre os peritos cadastrados por nomeação direta do profissional ou por sorteio eletrônico a critério do magistrado. Então, nós temos essas duas opções. Pode ser por nomeação direta ou pode ser inclusive por sorteio eletrônico. O juiz ainda poderá selecionar profissionais de sua confiança entre aqueles que estejam regularmente cadastrados no portal de auxiliares da Justiça para atuação em sua unidade jurisdicional, devendo, entre os selecionados, observar o critério equitativo de nomeação em se tratando de profissionais da mesma especialidade. Então, o juiz vai poder selecionar profissionais de sua confiança entre aqueles que estejam regularmente cadastrados. O administrador judicial em falências e recuperações judiciais pode ser uma pessoa jurídica, mas nesse caso tem que declarar nos termos do artigo 33 da lei 11.101, o nome de profissional responsável pela condução do processo de falência ou de recuperação judicial que não pode ser substituído sem autorização do juiz. Ou seja, pode ser pessoa jurídica, mas dentro dessa pessoa jurídica eu preciso ter o nome do profissional que vai ser responsável por conduzir aquele processo. Inclusive, o juiz não pode ter a substituição se não houver autorização do próprio juiz, tá? Parágrafo 6º. Ao detentor de cargo público no âmbito do poder judiciário é vedado o exercício do encargo de perito, exceto nas hipóteses do artigo 95, parágrafo 3º, inciso 1º do código de processo. Então, regra geral que aquele que detém cargo público no âmbito do poder judiciário não pode exercer o encargo de perito. É vedada em qualquer hipótese a nomeação de profissional que seja cônjuge, companheiro, parente em linha colateral até o terceiro grau, de magistrado, de advogado com atuação no processo ou de servidor do juízo em que tramita o processo, devendo declarar se o caso seu impedimento ou suspeição. Então, esse parágrafo 7º é muito importante, tá? Não há nomeação de profissional que seja cônjuge, companheiro, parente em linha colateral até o terceiro grau, tá? Seja de magistrado, seja de advogado que atua no processo, de servidor em juízo em que tramita o processo. Para inscrição e atualização do cadastro, os peritos, órgãos, deverão informar a ocorrência de prestação de serviços na condição de assistente técnico, apontando sua especialidade, a unidade jurisdicional em que tenha atuado, o número do processo, o período de trabalho e o nome do contratante. Não pode atuar como perito judicial o profissional que tenha servido como técnico, como assistente técnico de qualquer das partes nos três anos anteriores. É o período de quarentena na atuação do perito judicial, né? Como assistente técnico de qualquer das partes. Então, não pode atuar como perito judicial esse profissional que atuou como assistente técnico das partes nos três anos anteriores. Não havendo profissional ou órgão detentor da especialidade necessária com cadastro ou quando indicado conjuntamente pelas partes, o magistrado pode nomear profissional ou órgão não cadastrado, mas nessa situação. Nesta hipótese, o profissional ou órgão será notificado no mesmo ato que lhe der ciência da nomeação para fins de proceder ao cadastro no prazo de 30 dias do recebimento da notificação sob pena de não processamento do pagamento pelos serviços prestados. O perito consensual indicado pelas partes fica sujeito às mesmas normas e tem que reunir as mesmas qualificações exigidas do perito judicial. O magistrado pode substituir o perito no curso do processo mediante de decisão fundamentada. Então, se há um fundamento na necessidade disso, é possível fazer por parte do próprio magistrado. Os peritos serão intimados da nomeação e demais atos pelo e-mail fornecido e deverão confirmar o recebimento do e-mail no prazo de cinco dias da sua emissão sob pena de destituição dessa nomeação. Em caso de destituição do auxiliar da justiça, a unidade judicial deve providenciar o cancelamento da senha de acesso aos autos eletrônicos. Isso é claro, né gente? Não faz sentido ele continuar tendo acesso se ele foi destituído, tá bom? Pessoal, é o seguinte, nós então hoje falamos sobre o artigo número 35. Me sigam no Instagram, arroba Professor Bruno Eleitoral. Temos um curso de questões comentadas inéditas sobre essas normas e ele está disponível para aquisição no site eleitoralcombruno.com.br. Dê o seu joinha, se inscreva no canal, até o próximo. Tchau, tchau! Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Tchau, tchau!